Finalizando essa temba... Eita! Rafiki foi eliminado Temos aí agora o jogador GB indo pra cima Gelo foi plantado, mais uma Quem sabe consegue botar no chão, vai se aproximando Granadinha vai caindo, chuvinha Vai chegando pro outro lado, GB na tela pra vocês Vai arrebentando o gelo, o adversário vai tomando Gás, fica complicado pra ele, vai finalizando Ai papai, ai bebê Pai que é tua Chegou, ficou no chão, Luquinha agora tem Quem sabe seja a resposta pra essa tropa A Kizik com o Kraut que vai chegando pro outro lado Vai preferir se salvar o seu companheiro Ficou ainda mais difícil, só dois jogadores, agora é um 2x1 Tropinha, agora é um 2x1 Tropinha, vai ter a cobrança Vai fazer a cobrança É agora Vai que é tua, é o Biel e o Luquinha É a tropa da resistência Contra a tropa da Kizik Vai chegando por ali agora, vai aguardando Fechamento de safe Tudo pode acontecer, mas a Kizik também pode levar a melhor Família, ai bebê Vai que é tua É Boia, bebê E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri